Ganhou os campeonatos ibero-americanos na prova de 5 milímetros, foi a única vitória portuguesa no evento teste para o Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Depois ganhou a corrida da mulher em Viena, ali nos campeonatos europeus de clubes, com o Sporting de Portugal em Mersin, na Turquia, na prova de 3 milímetros. Proxima-se do final, entusiasmo aqui também muitos portugueses à espera de Sara Moreira e parte da nossa divulgação da equipa nacional presente nestes campeonatos. É um momento de grande emoção para uma grande atleta, pela qual sentimos um enorme carinho, de facto, por toda a sua percepção. Ficamos um pouco sépticos após a sua existência na prova de 10 mil, mas diremos que ela está perfeitamente desculpada se isso ajudou a que estivesse aqui neste plano para ganhar a meia maratona dos europeus na meta Sara Moreira, um tempo praticamente igual ao que ela tem este ano, a 2 segundos apenas, 70 minutos e 17 segundos, num percurso plano, mas um dia que não era ideal para grandes prestações. E a Itália a seguir, com Verónica inglesa, vamos ver se Jéssica Augusto mantém a terceira posição, segunda medalha portuguesa já conquistada para estes europeus, depois da prata de Dulce Félix e a terceira agora para Jéssica Augusto. Portanto, as coisas acabam por se compor para Portugal. Ainda hoje há mais finalistas portugueses, embora as medalhas sejam difíceis. Jéssica Augusto na terceira posição, e é muito contente, obviamente, a atleta que nasceu em Paris, de pais portugueses, e obviamente sempre viada no Minho. Duas clássicas do atletismo português, duas medalhas para Jéssica Augusto e para Sara Moreira, para a hora de inversa ao que dissemos agora. Vamos esperar pela chegada da Dulce Félix, que já tem a sua conta nestes campeonatos da Europa-Portugal, que será também campeão em termos coletivos. Lágrimas de alegria de Sara Moreira nestes momentos, e ela que certamente vai dedicar isto ao seu filho. Chegada agora da... Traz-a-oskaitia ao sprint. Esta será a Sultan Aydar da Turquia, portanto, para a quinta posição. É a Demir, outra das turcas. Traz-a-oskaitia a fazer uma grande... prova, na verdade, mas muito longe da frente da competição, já há mais de minuto e meio. A grande vantagem das três primeiras sobre todas as rivais, é a Demir logo a seguir. Depois, a segunda das italianas. Numa rompida na meta floreia neste momento, vamos lá, estamos à espera da Ana Dulce Félix. Esperemos que ela não tarde muito, a classificação depende muito da Ana Dulce. Em termos coletivos, Sara continua verdadeiramente emocionada, e este é um momento realmente impressionante para uma atleta com uma carreira espantosa. Obviamente, as distâncias são sempre altamente marcantes, mas desta vez, Sara sente que valeu a pena ter-se poupado nos 10 momentos para este triunfo. Não é o primeiro, e não será também o último da sua carreira, evidentemente. Aqui, António Costa, da Federação Portuguesa de Atletismo, que ontem foi juiz na prova do triplo salto. Voltamos a ter imagens da chegada, não tivemos ainda o painel completo de resultados, não o tivemos ter, vamos esperar alguns momentos, em função da classificação coletiva. Claro, que o Atletismo é fundamentalmente um desporto individual, e esta vitória da Sara Moreira, altamente qualificada nestes campeonatos de Europa, e a grande prova desta italiana, a Verónica Inglesa chegou mais para trás, confirmando a sua excelente forma. Outro país de verde e branco na bandeira, a Itália, um grande país do meio fundo e fundo. E claro, aqui não podemos nunca esquecer o nosso querido amigo Otávio Castellini, o responsável das listas mundiais da Federação Internacional de Atletismo, grande amigo de Portugal, que exatamente estará radiante com este resultado das atletas do seu país. Paulo Bernardo, o antigo recorde internacional do disco da Federação Internacional de Atletismo, aqui saudando Sara Moreira, que está de facto emocionadíssima, momentos realmente impressionantes na chegada da atleta portuguesa.